Quando eu falo isso, o torcedor do comercial não gosta muito. Gente, é subir o ano que vem, não queira ter pressa para subir. Sabe qual é o campeonato do comercial? Pode até colocar para mim, por favor, os times da Série A2, que a gente já tem. Está vendo esse campeonato aí? Esse campeonato do comercial aí é campeonato de 12 pontos, não é campeonato de acesso. Quem faz 12 pontos nesse campeonato de 16 não cai. Então, claro, claro que se de repente os deuses do futebol ajudarem o comercial e cair no colo do comercial, a possibilidade do comercial subir, ótimo. Mas por vias normais, eu imagino que o comercial deva conviver na Série A2 pelo menos por dois anos. Por exemplo, para disputar essa divisão que você está vendo na tela da W Sports, no mínimo é 250 pau de folha de pagamento, no mínimo. O comercial hoje gasta 110 com tudo. Vai dobrar, vai para 250. De onde virá esse dinheiro? Então, esse campeonato que o comercial vai disputar aí o ano que vem, que tem aí o Primavera, que tem aí o Lemense, que era o antigo Atibaia, que tem Ponte Preta, que tem Novo Horizontino, que tem 15, que tem Rio Claro, que tem Velo, que tem Flamengo de Guarulhos, Ninense, que tem o Juventus, que tem o São Caetano, que tem o Monte Azul, que tem o Taubaté, que tem a Briosa, que tem o Noroeste agora. O título do comercial do ano que vem é 12 pontos. Quando eu olho para isso, quem que eu vejo? É um sintoma claro. Quem é que eu vejo subindo o ano que vem? Quem é que o senhor vê subindo o ano que vem? Aí? Dá dois para um. Novo Horizontino. E? Pode cravar. E? Mais um, são duas vagas. Pelas dívidas da Ponte Preta, eu não coloco a Ponte Preta, não. Mas eu cravo hoje, 2022, hoje, 17 de maio, Novo Horizontino, vai ser o primeiro time a subir do 2023. Então, você olha aí, você tem uma Ponte Preta, você tem aí um 15 que está batendo na trave há bastante tempo. Ah, Rocha, posso dar meu palpite aqui? Claro. Ó, na minha opinião ali, além do Novo Horizontino, Ponte Preta, time de camisa e tradição, vai brigar para subir. 15 para esse Cava, sempre batendo na trave. Oeste e Itapos também, que não é de Itapos mais, nem sei de onde que é o Oeste. Sempre brigou para subir. E a equipe do São Caetano, para mim, vão brigar aí esses times para subir, com certeza. Então, esse campeonato aí, para mim, é campeonato de 12 pontos. Porque a verdade é a seguinte, né? Esse novo modelo de 16 times, ele ficou muito difícil para subir. Muito difícil. Mas ele também ficou muito difícil para cair. Porque, gente, um time para cair num campeonato desse tem que fazer muita bobagem. Um time para ser rebaixado num campeonato de 16 times tem que abusar, mas tem que fazer muita besteira. Não é pouca. Então, se é difícil subir com 16, e é mesmo, também é para cair. Esse ano, por exemplo, o campeonato paulista da Série 1 para 2 caiu com 8 pontos. Lembrando que o comercial vai fazer um jogo fora mais do que tempo, porque acabou de subir. Está entrando agora. Então, quando eu olho para isso aí, é evidente que a gente não vai fazer nenhuma projeção. Pelo amor de Deus, ainda tem Copa Paulista, ainda os times vão se montar. Mas, cara, quando eu olho para esse time, independente de quem esteja, não dá para o comercial fazer 12 pontos de 15 jogos que ele vai ter? É ganhar 4? É 4 jogos em casa. Ele vai ter 7 jogos fora e 6 dentro. Falta aí, 15 jogos. 12 pontos? Cabou. Estou na Série A2 2024. Ter calma. Esperar liberar 70% da Federação Paulista de Futebol. O comercial precisa... Não pode voltar para a Série A3. Precisa ficar nessa Série A2. Não tem problema. Vai ficar quanto? 2 anos? 3 anos? Não tem problema. É Série A2. Olha o tamanho desse campeonato aí. Eu acho assim, Rocha. Você falou, não, vamos experimentar um pouquinho a Série A2. Várias vezes que o comercial fez isso, ou times que experimentou, caiu. Entra arrebentando. Vai atrás de liberar 70%. Mas entrar arrebentando significa você investir bastante. Mas não é investir bastante. É dar o tiro certo. É trazer jogadores que foram vitoriosos na Série A2. Influenciando. É trazer jogadores pontuais. Eu vou esperar a Copa Paulista. Eu vou esperar a Copa Paulista. Que nem a gente pode levantar aqui. O Gustavo Marciano tem que ser o treinador da Série A2? E aí? E aí? Quando eu falo para entrar arrebentando... Vou dar um exemplo aqui. É de Sérgio Guedes para cima. Se você vai entrar arrebentando. Minha opinião, tá, gente? Se quiser subir. O tamanho que é o comercial... Mas e se o Gustavo Marciano conseguir uma vaga na Série D do Brasileiro? E aí? Então, é isso de exemplo. Vou esperar a Copa Paulista, Rocha. Vou esperar a Copa Paulista. Rocha, posso falar uma coisa? E qual que vai ser o que um comercial que é ano que vem? Com uma folha de pagamento de R$ 150 mil, vai pegar para não cair. Você não acha que o Marciano, independente de qualquer coisa, merece essa oportunidade na Série A2? Vai começar com ele, minha opinião, A2. Pode ser que ele seja... Vai começar com ele. Mas tem outro detalhe, né? Precisa saber se outro time não vai contratar o Marciano. O Marciano acaba de subir um time. Todo treinador que sobe, ele fica mais visível no mercado. Eu acho que o comercial... Eslogan do Morales. Pode até gravar aí. Não tem problema nenhum, não. Os abençoados de plantão nas redes sociais. Que pegam uma falinha e colocam. Está na moda agora, né? Entendi. Enfim. Para mim, o comercial tem que entrar arrebentando. Entrar de uma vez. Pensar grande já. Já trazer Dada Belmonte como atacante. Certo? Trazer João Carlos do São Bernardo. Traz o Cezinha. Traz o Eduardo Diniz. Traz o Sérgio Guedes. É a minha opinião. Para mim, o comercial tem que pensar grande. Se vai ficar o frigorífico ou não com o patrocínio. Entendeu? Tem que ir atrás da dívida. Liberar 70%. Tem 3, 4 milhões na federação. 1 milhão que vai cair o ano que vem. Quanto comercial vai pegar o ano que vem 1 milhão? Sabe quanto vai pegar? Já tem 1 milhão e 200. Não vai pegar nada, Roger. O comercial tem que entrar arrebentando o ano que vem, meu amigo. Traz esses caras. Dada Belmonte. João Carlos, Cezinha, Eduardo Diniz. Traz o Sacomano, o zagueiro da portuguesa. Traz o talão de volta. Gente, o comercial tem que pensar grande. O torcedor está... O torcedor está... O horário de roxinha. Roxinha, eu acho que foi mais fácil o comercial chegar na CLD do brasileiro do que na Série do Paulista. Sabe por quê? Porque a copia, com esse time do comercial chegando aí e mantendo esse pessoal aí, tem condição de chegar à final e buscar a Série D. Eu acho mais fácil o comercial chegar na Série D o ano que vem do que o ano que vem subir para a Série A do Paulista.